Estamos aqui no primeiro dia do Web Summit, aqui na Expo. É o dia de registro. É um dia em que está muito calmo ainda. São neste momento meio-dia e vinte e o ambiente ainda está muito calmo. De qualquer forma, está tudo muito bem organizado. Já que está tudo muito bem organizado, toda a parte de inscrição flui perfeitamente. É fundamental aqui a questão da aplicação. A aplicação é necessária para se registar, para fazer o check-in aqui no Web Summit. A aplicação está muito bem feita. É uma aplicação de um tipo que já temos visto em alguns eventos internacionais, que fomenta a interação entre os vários participantes. Não nos podemos esquecer aqui que estão mais de 50 mil participantes de 165 países. E, portanto, isto é uma ocasião única para se fazer networking. E a aplicação ajuda muito porque permite criar um chat, fazer praticar um chat entre os vários participantes. Ontem, no dia anterior a este registro, dediquei-me um bocadinho a conhecer os participantes, nomeadamente o setor automóvel, é isto que é o nosso foco, não é? E já a trocar algumas impressões e a convidar já algumas reuniões aqui neste Web Summit. Para já é o que se passa. No dia do registro, vamos ter, hoje ainda vai haver a abertura, a sessão de abertura, que será por volta das 18 horas, e depois este dia termina às 9 e meia. Pelo menos termina aqui no Mel Arena e na Phil, porque depois a Web Summit tem sempre animações pela noite de fora. Para já era o que eu queria deixar aqui, esta primeira impressão da Web Summit no dia de registro.